Oh quão bom e quão suave é Viver em harmonia com meus irmãos Com meus irmãos É como o óleo precioso Que desce sobre a barba A barba de arão E desce sobre o seu manto Amai-vos uns aos outros Tal como eu vos amei Amai-vos uns aos outros Pois Deus é amor É como o orvalho de irmão Sobre o monte de cião De onde vem As bênçãos do Senhor Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei É amor Nosso Senhor Yeshua disse Que o maior mandamento era o amor Ame-o a Deus sobre todas as coisas E o teu próximo como a ti mesmo Todos os outros mandamentos dependem deste Portanto, não vamos perder tempo Com rancor Com rancor, com mágoa, com intrigas Vamos semear o amor nessa terra Porque é Ele que vai fazer a diferença Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Pois Deus é amor Deus é amor Deus é amor Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros